Um aeroporto militar que fica na região oeste da Síria foi bombardeado com mísseis na madrugada de hoje, segunda-feira. A agência estatal de notícias da Síria, a SANA, informou que os mísseis foram disparados por aeronaves israelenses. A defesa aérea síria disparou oito mísseis contra o ataque. Uma fonte militar informou que os mísseis de ataque supostamente israelenses foram disparados do espaço aéreo libanês por aviões F-15.